Muitos artistas que militam no Opreta do SBT Pessoas que durante a ditadura Como a Rosélia Como a Sante de Castro A Divina Bavera O Índio São Paulo 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 Aqui é o primeiro carro do Parado As divinas damas Que abriram espaço no teatro brasileiro Para manter a tradição do teatro em revista E para ampliar os horizontes da cultura brasileira Nesse grande mosaico que é o nosso teatro cultural Uma boa parada para todos Parabéns para organizadores O Ministério da Cultura está aqui presente Continuindo para o reconhecimento Dessa cultura que é a avança Que da cidade do Alcai Valeu Pedro Gente, vamos chamar aqui uma pessoa Super querida da comunidade LGTBQ Ai que coisa rica Chega pra cá, né? Que de Brasil Tinha rapaz do Ministério da Cultura falando Agora tem uma pessoa E ai meus amores Boa tarde Cabacanada E ai meus caras É um prazer estar aqui mais uma vez Um beijo para todos lá Do grupo Arco-Íris Um beijo para FMUDIA Que é a rádio mais gay do planeta Alô FMUDIA Já na minha hora E é que mais é um prazer estar aqui, entendeu? Você me ama coisa rica Obrigada, Ney Também te amo Então, mas é um beijo Oi, bonita Você quer o quê? Você quer meu corpo? Você quer minha beleza? Você quer minha beleza? Então, maravilhoso Charlene Rosa Um beijo gostosa Cláudio da Cimento E um beijão a todos vocês E vamos nessa luta contra Homofobia, meu amor Eu tô gostoso Não, meu amor Não sou o meu A gente me adora Obrigado, meu Então